Olá galera e bem-vindos a mais um tutorial de LiveNaveMap, o cursinho do Hangs do LiveNaveMap E hoje nada mais nada menos vamos aprender a fazer voo VFR por corredores, cara Hoje nós vamos fazer os voos por corredores e depois a gente vai aprender a fazer outros tipos de voo, beleza galera? Então vamos começar aí, vamos embora e eu vou ensinar vocês a fazerem esses voos por corredores Vamos lá, vamos embora. Vamos lá galera, vamos pra SBBH, vamos lá Vamos voltar lá pro nosso pequeno aeroporto, vamos selecionar com o botão direito, vamos inserir a nossa partida E vamos escolher o aeroporto de chegada, cara, vamos escolher o aeroporto aqui perto Parade Minas é um aeroporto bem legal, vamos lá, Parade Minas Beleza, então nós temos o aeroporto de saída e o aeroporto de chegada Mas Huggs, isso aí não é voo VFR? Cara, nós vamos montar aqui o nosso voo VFR por corredores nesse exato momento Vamos começar aí galera, primeira coisa, a gente vai trocar aqui de IFR pra VFR Segundo, eu vou colocar aqui por enquanto 7 mil pass Por enquanto galera, pera aí que vocês vão entender o porquê E agora eu vou pegar um avião, vamos pegar aqui um avião Que seja um avião que voa ali no altitude de nível de visual, né Vamos pegar aqui o CRJ-22, beleza, vamos abrir Então já pegamos o nosso avião, pegamos a nossa altitude ali E também já pegamos o nosso aeroporto de saída e o nosso aeroporto de destino Então vamos lá galera, vamos pro voo VFR então Então Huggs, como é que você faz, cara? Galera, eu vou deixar lá no Discord O link ou a pasta, eu acho que eu vou colocar o link lá Das cartas REAS, das cartas WAC De todas as cartas pro Livre Neve Map Pelo menos do Brasil, né Eu não sei se do exterior a gente vai conseguir achar isso aí Mas vocês podem pesquisar na internet e talvez encontrem Mas do Brasil eu já vou deixar lá as cartas de voo, beleza? É a carta RAC e a carta REA Então Huggs, como que eu faço pra pegar essas cartas? Cara, colocou lá na pasta do Livre Neve Map, bonitinho e tal Colocou lá na... Melhor ainda, faz uma pasta chamada Cartas do Livre Neve Map Dentro dessa pasta você coloca carta WAC, carta REA e outros tipos de cartas Então você vai vir aqui, arquivos Vai lá em adicionar Google Ads Vai lá na pasta que você salvou, aqui ó, o Huggs mesmo Livre Neve Map, cartas aéreas Eu tenho as cartas WAC e as cartas REA Eu tenho esses outros tipos de cartas aqui Mas geralmente eu nem uso Mas pra voo e FR, né? Eu nem sei pra que servem essas cartas Vamos dar uma olhada ali Esses cartas são essas É pra voo e FR, né? Tecnicamente essas daqui são pra voo e FR Beleza, essa aqui a gente pode excluir, galera Não vou precisar Talvez eu precise isso aqui pra voar dia 310 Esses dias o controlador falou com o Huggs lá Que não tinha altitude 40 mil pés, né? Aí eu tenho que usar aquelas cartas Pra saber qual altitude a gente deve pegar aí Conforme a gente for saindo aí dos locais Mas vamos lá O nosso objetivo aqui é corredores Então a gente vai lá adicionar Google Ads Vamos lá em cartas aéreas E vamos aqui em carta REA Que é a carta de corredores E a gente vai estar aqui em Belo Horizonte Então a gente pode selecionar a carta de Belo Horizonte Então aí a gente vai ter todas as nossas cartas, galera Tanto as... A gente vai ter a nossa carta REA, né? A carta que a gente usa aí pelo voo dos corredores Então, deu pra entender, galera? Vamos lá de novo, ó Você cria lá a pastinha Ou você vai lá na pasta Lá no LiveDevMap já tem, né? No LiveDevMap já tem aqui A pasta cartas aéreas Ou então você pode criar essa pasta cartas aéreas Vai lá no LiveDevMap Onde você instalou o LiveDevMap Cria essa pasta E depois vocês baixam esse conteúdo Que eu vou deixar lá no Discord É... No PC de vocês E depois vocês vão lá E selecionam aqui a carta que você quiser Então peguei a carta aqui dos nossos corredores E agora a gente vai começar a selecionar os corredores, galera Então vamos lá Vamos lá pra Pará de Minas Vamos sair aqui pelo corredor... Vamos pôr Romeu Então você adiciona aqui Ibirité Adiciona Igarapé Adiciona Depois Joatuba E depois a nossa chegada lá Galera, eu não vou ensinar Como ler essas cartas agora, cara Se vocês quiserem aprender como ler essas cartas Deixem nos comentários E depois o Huggs traz exclusivamente pra galera que quer aprender a ler essas cartas Esse tutorial não é pra galera que quer aprender a ler Esse tutorial é mais pra galera que já sabe e quer usar no LiveDevMap, né? Então beleza, galera Já selecionamos aqui os nossos corredores onde a gente vai passar E aqui também já tem a nossa saída Por que que eu acho importante colocar no LiveDevMap, galera? Na nossa saída aqui, vamos supor, a gente vai sair Vai até esse fixo aqui que eu não sei qual que é Vamos inserir aqui, ó A gente vai até esse fixo Deixa eu colocar esse fixo Esse projeto pra baixo Então a gente vai até esse fixo A gente vai sair de BH Vamos até esse fixo E desse fixo a gente vai fazer uma curva direita E vamos aqui pra nossa carta, né? Pra nosso portão de entrada nos corredores Cara, aqui a gente vai ter tanto a distância, né? A gente vai ter a distância Que a gente vai percorrer até o fixo Também vamos ter a proa Depois desse fixo a gente vai ter a proa que a gente vai percorrer E também a distância Então vai ter como você calcular a distância até o portão Do portão a gente vai ter a mesma coisa A proa e a distância até o próximo ponto E assim por diante, cara Então a gente vai ter ali a proa e os pontos Também nós vamos ter as altitudes Então aqui esse portão A altitude máxima é de... Desculpa, desse corredor A altitude máxima é de 6.000 pés E também de altitude mínima 4.800 Então a gente também tem esses dados aqui E lá embaixo a gente tem os dados de montanha A gente pode ver aonde estão as montanhas mais altas E quais montanhas a gente tem que tomar cuidado Então, bem legal A gente pode ir colocando os pontos aqui Mas, galera, você não vai conseguir, cara Você não consegue, tipo, carregar aqui Vamos lá, vamos carregar aqui Você não vai conseguir esses pontos Você vai conseguir aqui É... É... Um endereço, né? Um endereço via satélite desse ponto Mas você não vai conseguir esse ponto Então o que o Huggs fala pra fazer? O que o Huggs faz nos voos visuais dele? Anota no caderninho, cara Então a gente vai pegar lá Anota numa folha A gente vai pegar o corredor Romeu, Sierra É... Romeu, Sierra, November, Lima Pra colocar, no caso, na Ival, né? O Huggs voou pela Ival Então lá eu vou colocar Romeu, Sierra, November, Lima Até chegar em Pará de Minas Então é bem legal Você vai ter a Pro, vai ter a Altitude É... O que mais você vai ter? Você vai ter... É... Os corredores que você vai pegar Então é bem legal isso daí, galera Depois de, cara Mais Huggs Como que nós vamos ver as montanhas? Você só vai ver a montanha aqui por baixo? Aqui por baixo, galera Eu já sei que ajuda demais, cara Você ter essa referência aqui De Altitude de Montanhas Já ajuda demais E outra coisa que a gente tem aqui também, galera Bem legal É o Toque e o Tod A gente tem o Toque aqui E o Tod de descida Obviamente, a gente não vai voar Nem a 7 mil pés Até porque É... O nosso corredor mais alto aqui É 6 mil pés, cara Então a gente vai voar No máximo a 6 Então você já pode mudar lá Para 6 mil pés Então você vai ter aqui O Toque E o Tod, ó Já tem o Toque e o Tod Onde você já deve começar a descer Para chegar lá Então bem legal Você também vai ter essa referência aí De onde subir E de onde descer Então bem legal mesmo Além da referência principal Que eu acho que é a principal mesmo, cara É essa daqui, ó De saída, né? Você vai sair aqui do aeroporto da Pampulha Você não tem... Você não vai sair direto Num corredor Então você vai ter que fazer uma curva direita Você já vai ter a proa da curva Então você já vai fazer uma curva direita Na proa 249 E já vai direto para o portão Aliás, galera Se você estiver voando O seu avião Ele vai sendo guiado Por cima dessas linhas Então se você deixar o Livnev Map Enquanto você está voando É... O seu avião Vai passar por cima dessas linhas Depois eu vou mostrar isso aí Com... Com... Com o simulador ligado Para vocês saberem do que o Huggs está falando E você vai saber quando você está saindo Ou quando você está entrando dentro de um corredor Então é bem legal você deixar o Livnev Map Porque você tem uma referência De quando ou onde você está entrando Ou saindo do corredor Então... É... O Livnev Map ajuda bastante nisso daí Beleza? Vamos lá então, galera Altitude, velho Que montanha E aí, Huggs? E montanha? O que eu faço? Cara, nós temos as cartas Wack Sempre na hora de limpar cartas Você vem aqui e limpar Google Ads Beleza Limpou Volta lá em cima E vem nas cartas Wack Vamos lá, ó Carta Wack Belo Horizonte Vamos ver se a gente acha Belo Horizonte Ou então... Campo Grande, São Paulo Rio das Pratas Belo Horizonte Então nós temos as cartas Wack Aqui de Belo Horizonte Essa de Belo Horizonte Que cara Não está... Está mais para o lado de Lara Mais para o lado de Governador Valadares Vamos ver se a gente acha outra aqui Essa carta é bem grande, né? Ah... Deixa eu ver Só que, cara Eu não sei qual é a carta aqui, galera Tá Vamos ver Brasília Talvez seja a carta de Brasília A carta de Brasília é lá de cima De Uberlândia Goiânia Goiás Vamos ver Eu vou abrir nas cartas aqui Já volto, galera Aí depois eu falo qual carta que é Beleza? Vamos lá Eu vou ter que abrir todas aqui Para descobrir qual que é Ó... Já achei A carta de Goiânia mesmo Então a carta de Goiânia Já é a carta que a gente precisava Então aqui, galera A gente descendo Ó... Essa carta aqui Vai ajudar a gente Vai ajudar a gente Que vai ajudar a gente bastante É... Nesse posicionamento aí É... A gente já sabe Quais corredores a gente vai pegar Eu não vou lembrar agora Porque agora eu não anotei no caderninho Mas eu acho que o primeiro corredor Que é Lima E tem os outros corredores Então a carta Walk Vai servir de referência Para a gente, galera Então a gente vai sair aqui Do BH Vai virar À direita É... Lá em cima de Ibirité, né? Eu não peguei a outra carta aqui A gente vai virar Na proa 279 Lá em cima de Ibirité Então já vai ter as referências Ó... Ibirité É... Depois de Ibirité A gente vai para São Joaquim Das Bicas Em cima de São Joaquim Das Bicas Aqui, ó A gente vai virar na proa Ah... Uno Uno, né? Uno Uno Até... É... Joatuba, ó A gente está em cima da cidade Joatuba, ó Certinho, ó Tá vendo o ponto aqui, ó Então em cima da cidade Joatuba A gente vai virar na proa 317 Até chegar lá No aeroporto de destino Então aqui a gente tem Algumas referências É... Entre essas referências A gente tem um trilho Tem a... As avenidas, né? No caso As BRs aqui Temos também Os rios de referência Então aqui a gente tem Muita coisa de referência Para ajudar Na saída de BH Até ajuda a gente também, ó A gente pode sair aqui Em cima dessa BR Que eu não sei qual que é Mas assim que a gente Sair de BH A gente virará Proa 249, ó Na saída mesmo Saiu de BH A gente já não está vendo BH Já está vendo ali Sabará, ó Saiu de BH Já estamos vendo Acho que esse aqui é A 381 É... Nós subimos a 381 ali Saímos de BH Já estamos vendo Sabará A gente virará Proa 249 Então as cartas Walk e as cartas Reias Elas podem ser levadas Aí pra dentro Do Flight Do Live Dev Map E isso galera Vai ajudar demais Vocês aproveitarem Os seus voos aí É... Visuais, né No caso É... Geralmente É... Essas cartas Elas vão Ajudar tanto Nas montanhas Como eu falei Essas cartas Walk aqui, ó Ela tem até as altitudes Que vocês podem Voar lá 5.742 pés E etc e tal Mas a carta Reia já te dá Isso Olha lá 2.569 Aqui mostra Que tem ponte Então mostra Bastante referência Pra galera Que tá voando Visual, cara É muita referência Pra galera Que tá voando Visual Ter essas cartas Walk aí Nunca utilizei Galera Nunca utilizei A carta Walk A carta Reia Pra mim Sempre já ajudou Mas talvez Vocês precisem Aí no visual De vocês Acharem um ponto A mais Um ponto A menos Vocês vão ter Aí na carta Walk Que ajuda bastante Mas Cara Um dia eu vou usar A carta Walk Pra fazer o VFR Porque eu achei bem útil Ela mostra muito mais coisas Que o Live Dev Map Porque aqui Aqui a gente tem Essas referências Se a gente tirar A carta Walk E colocar a carta Reia Vamos voltar lá Pra carta Reia Carta Reia De BH A gente não vai ter O mesmo número De referências A gente tem Mas tá meio apagado Vocês estão vendo Que aquele trilho De trem Tinha lá na carta Walk Mas tava apagado Aqui tinha um trilho De trem Mas aqui Tá meio apagado Também Aqui A carta Reia Ela fica mais amontoada Ela fica mais junta Ela tem muito mais informação Que aquela outra Aquela outra Não Ela tem menos informação E faz com que a gente Consiga Identificar mais pontos De orientação Aí Então a carta Walk É bem útil Aí Na hora de fazer Essa navegação Beleza galerinha? Então cara Esse voo Esse voo VFR aí galera É só isso mesmo É pouca coisa Eu falo pra você Sempre ter uma folhinha Ter lá um caderninho Pra ajudar vocês A notarem os corredores É Dá pra fazer voo direto Mas também É legal você fazer Talvez Na Vamos supor Se tá na Baticina Ou na Ival Fazer pelos corredores Também É muito legal Então você vai seguir Esse sistema aí E cara Vai ajudar bastante Vocês localizarem aí Ter o Live Neve Map Aberto Na hora do seu voo Já que o seu aviãozinho Ele vai percorrer a linha Você vai saber quando você tá saindo Ou quando você tá entrando Num corredor Ou quando você tá ali No limite do corredor Então isso vai ajudar Bastante vocês aí Beleza? Galera Era só isso mesmo É Também tem algumas informações Aqui também de altitude 4.600 pés 4.400 pés Mas isso daí Se vocês quiserem aprender mais Sobre carta WAC E sobre carta Ré Deixa aí nos comentários Que o Huggs vai Fazer um vídeo Vai fazer um vídeo aí Pra vocês Meus inscritos aí Explicando mais Sobre cartas de voo Beleza? Mas eu vou ficando por aqui Eu acho que deu pra entender Qualquer dúvida É só mandar aí nos comentários Que o Huggs Ajuda vocês a entenderem Um pouco mais Mas galera Lembrando O link tá lá no Discord Na pasta Flight Simulator Quer dizer Na sala Flight Simulator É só ir lá E pegar Esse link aí pra vocês Eu vou deixar lá no Discord Então é só ir lá E baixar as cartas WAC E as cartas Ré Qualquer dúvida É só perguntar Live de segunda a sexta Às 11 E também É só mandar aí nos comentários Que o Huggs Já comenta aí pra vocês Ou então Manda lá no Discord também Porque assim que vocês Mandarem lá no Discord O Huggs também já comenta Então vou ficando por aqui Valeu, valeu Até a próxima Valeu, fui Tchau, obrigado